Olha, voltamos a falar sobre o vandalismo em um dos cartões postais aqui da cidade de Uberlândia, a Igreja do Rosário, no centro da cidade, uma edificação tombada pelo patrimônio histórico do município. Vândalos danificaram a pintura, a estrutura do local. A diocese sobre o caso já se manifestou? Marina Caixeta. Já se manifestou, já está tomando as providências cabíveis, viu, Rafael? Olha, por exemplo, o padre Fábio Marinho, que é responsável pela diocese, ele afirmou por meio de nota que repudia o vandalismo e a depredação de igrejas e prédios históricos. Reforçou ainda a importância cultural desses espaços que vão além da religiosidade. Ele disse, é fundamental que as autoridades e a sociedade em geral trabalhem em conjunto para proteger e preservar o patrimônio histórico. E pede ainda conscientização, educação, segurança e parceria com a comunidade. Ainda em nota, o padre Fábio Marinho diz que espera que os atos sejam penalizados e que os projetos de restauração sejam rapidamente aprovados. O que é que já foi feito aqui, viu, Rafa? O pessoal aqui da diocese, inclusive da prefeitura também, já acionou o Conselho do Patrimônio Público, que agora vai avaliar aqui como é que vai ser feita a restauração. Claro, procurar também pessoas que estejam preparadas, porque não é qualquer restauração. Rafa, a gente mostra de novo, para o pessoal ter uma ideia. É uma madeira antiga, madeira muito boa, inclusive, uma madeira forte. Mas, claro, tudo com o tempo acaba se desgastando. Com o tempo aí vai enfraquecendo. Mas ainda assim, está bastante forte, a gente percebe. Então, foi um chute bastante forte aqui para conseguir derrubar essa parte. Também a gente vê aqui, ó, lascas, ó, que também acabaram saindo da porta. Então, é muito triste ver isso aqui, Rafa. Então, o pessoal tem que fazer tudo com muito cuidado. Procurar aí um restaurador, um bom restaurador, para fazer tudo segundo aí os conformes, para tudo voltar a ficar bonito aqui no local de novo. Então, essa aí é a palavra da diocese de Uberlândia, que repudia essa situação aqui no local. E não só essa, mas todas as outras que vieram antes, né, Rafael? Porque isso aqui, como o próprio seu Renato, aquele que a gente entrevistou anteriormente, ele disse, isso aqui não é de hoje. Isso aqui já vem de muito tempo. Há muitos anos isso acontece. Providências foram tomadas. Ó, a gente mostra ali, ó, Lorena. Hoje comigo está a Lorena Soares. Mostra-lhe, Lorena, a câmera bem voltada aqui para o local. Olha ali. Duas câmeras, viu, Rafael? Duas câmeras, simplesmente vigiando tudo o que acontece aqui. Mas os vândalos não se intimidam. Picham e depredam e quebram e continuam agindo como antes. Iluminação pública que também foi trocada. Antes era a lâmpada normal e agora lâmpada de LED. O local está bem mais claro, bem mais iluminado à noite. Mas, infelizmente, ainda também não é um fato que intimida essas pessoas que sempre estiveram acostumadas a fazer isso por aqui. Rafael. Você está vendo aí imagens, amiga e amiga, dessa situação triste, né? Triste que a gente está mostrando aqui no nosso balanço. Lembrando mais uma vez, nós estamos falando de um prédio histórico tombado pelo município de 1985. 1985, 1985. E claro que a polícia, evidentemente, está investigando essa situação porque é uma ocorrência que continua em andamento. Inclusive, a gente até fez uma solicitação de uma entrevista, né? Para que a gente possa ter esclarecimentos por parte da polícia. Mas a polícia, ela enviou uma nota que, tranquilizando, né? Junta aí a solicitante para que providências possíveis serão feitas em relação a esse fato. A Agência Regional de Comunicação da Organização da 9ª Região de Polícia Militar vai, inclusive, logo, logo, contar, né? O que está sendo feito, o que a polícia está fazendo em relação a essa situação triste, né? Triste, triste, triste registrada em um dos cartões postais aqui do nosso município. Lembro você de casa que há pouco tempo, há pouco tempo, esse prédio passou por algumas melhorias e também ocorreu ali uma iluminação de destaque. Isso vem acontecendo em várias áreas públicas e vários cartões postais aqui da nossa cidade. E o tanto que ficou bonito, bonito mesmo, essa iluminação de destaque. Mesmo com esse tipo de iluminação, infelizmente, os vândalos continuam utilizando o local, destruindo o local, que é patrimônio no nosso município.